Guerreiros, não sei se vocês lembram aqui, Diogão, dono da Amarok, que fez motor tem um ano já, Diogão? Tem um ano, né? Tem um ano, tem quase 30 mil quilômetros atrás. Ele chegou com a caminhonete vibrando e com a falha. Aí ele falou, né, então, acho que estragou o bico, estragou bomba, coxinha de câmbio, o rolamento do cardan, tem que trocar os pneus. Aí eu falei, traz aqui. Quando chegou aqui, foi só um parafusinho solto do bico, não foi, Diogão? Só. Só um parafusinho, a caminhonete falhando, acendendo até aquela molinha que aparece no painel. Entrava em modo de segurança, perdia toda a força. Aí desliguei, liguei ela novamente, ela veio e acabei de chegar aqui. Aí tô preocupado, cheguei aqui, o neto, só o parafuso do bico, solto. Aí, guerreiro, aí talvez eu não sei vestir nela ali, trocando o alho do cardan, que já tava ruim. E aí eu falei, tá vendo, Diogão? Eu já vi mecânico, quando ela até turbina, por causa dessas coisas aí. Mas aqui não. Foi só um parafusinho, apertou, sarou a caminhonete. Ficou zero. Fé? Foi. Não, sarou. Sarou. Isso que é honestidade, né, né? Chegou aqui, pá, não, olhou, é só o parafuso e pronto. E resolvido o problema. E resolvido o problema. A voz do cliente é a que importa, guerreiros. É isso aí, garrado na orelha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns.